Glória a Deus, aleluia, quantos estão felizes irmãos aqui na casa do Senhor essa noite, aleluia, não fique irmãos de boca fechada, porque quando você manda a glória para cima, a bênção do Senhor desce sobre sua vida, amém? Quero convidar aqui o Rafael, o jovem Rafael para estar fazendo leitura da palavra e logo após a oração, glória a Deus, aleluia. Eu saludo a todos com a paz do Senhor, convido a vocês a se colocar de pé, para nós fazermos uma leitura no livro de Efésios, no capítulo de número 6, livro de Efésios, capítulo de número 6. Você tem a total liberdade de adorar o Senhor, como assim foi dito, quanto mais glória sobe, mais glória desce. Eu vou ler vocês somente acompanhe com os olhos, diz assim, Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando está olhando, só para guardar, agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de bom coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor, tudo o bem que fizer, seja escravo, seja livre, e vós, senhores, fazei o melhor para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu. E que para com eles, não há acepção de pessoas. Amém. Coloque a sua Bíblia sobre o seu banco, e mais uma vez vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por essa noite. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos, e oramos ao Senhor. Soberano Deus e bendito Pai, mais uma vez aqui nós falamos com o Senhor, pedindo-os aqui, Senhor, serão levantados a Ti. Pedidos, Papai, de consolo, pedidos, Papai, que o Senhor derrame a sua graça. E assim, Senhor, eu também te peço, que o Senhor faça presença, Senhor, no meio do Seu povo. Um povo, Papai, que no século XXI, na pós-modernidade, está aqui para louvar o Teu nome, para bendizer o Seu nome. Este povo, Papai, está aqui na dispensação da graça. Este povo, Papai, está aqui querendo do Senhor algo que o coração pede, algo que o coração necessita, algo que vá, Papai, elevar a fé dos Seus filhos. Pai, eu te peço, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos obreiros, sobre a vida dessa juventude. Eu te peço, que o Senhor venha usar cada um a qual entrar, Senhor, neste santuário, elevando glórias a Ti, dizendo Santo, dizendo Santo, Santo e Santo, quão grande é o Senhor, e que toda glória venha ser dada a Ti. E, amém, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a oportunidade.